No capítulo de terça-feira, a formiga sai da festa na casa de Raquel e vai até a padaria ajudar o Durval a fazer o bolo de última hora. Cláudia alerta o marido que o bolo está horrível. O casamento de Joana e Sérgio começa. Dona Branca expulsa Valdineia da sua casa. Dona Branca acaba se cortando e sangra pela casa toda. Tânia diz ao capanga que não vai marcar encontro com Gleice. Celeste vê nas redes sociais a festa na casa de Brenda e Raquel. Mário e Luíde se vestem de cosplay e homenageiam os pais, comparando-os com os verdadeiros heróis sem capa. Formiga volta à festa havaiana com Celeste e incomoda os colegas. Nancy e Valdisnei chegam na casa de Dona Branca e se deparam com sangue pelo imóvel todo. Sérgio e Joana estão oficialmente recasados. Ruth fica com ciúmes do Renato conversando com a professora Edith. Zezinho visita Eugênia, Davi e as crianças e diz que a vida dele mudou graças a eles e ao CLL. Song e Helena alertam Bento e Eric que Gleice está envolvida com os bandidos da comunidade. Pinóquio invade Alok Fortec?